Quem chega aqui na Tribal não acredita na variedade, na quantidade de tapetes, tapetes todos de primeira linha, né Sarita? Exatamente, nós exportamos lá, importamos aqui, ou seja, você vai ter o melhor tapete indiano do Brasil na Tribal com qualidade e preço. É só vindo aqui pra conferir, Cláudia. E tem um atendimento diferenciado? Você compra o tapete, leva pra sua casa, não gostou, não ficou bom, não combinou com o sofá, vem pra cá de novo, vocês trocam, não é assim? Exatamente, a gente trabalha com consignação, decoradores, arquitetos, atacado, despacho pro Brasil. Agora, falando desse tapete aí que ele tá mostrando, essa é uma linha toda exclusiva, diferenciada da Tribal que a gente tá recebendo, você vê, é o nó do Gabê, é um tapete alto que você só vai encontrar aqui com preço muito bom. Já gostou, né? Tenho certeza. Olha que lindo um tapete como esse, fibra natural que tá usando bastante. E agora a gente vai te mostrar que são os Mirza. Isso, a linha do Mirza é uma linha bem clean, bem light, ela é com os tons claros, tapete mais rústico, mas com muito bom gosto pra você deixar a sua casa muito bonita. Super moderno, isso é novidade, tá? Lançamento que tá chegando agora no Brasil. O Antique que eu adoro. O Antique, exatamente, o Antique não sai de linha nunca, é um tingimento vegetal, é bárbaro, duplo lado, tá? E agora vamos falar em preço? Vamos falar em preço? Pra você comprovar que a Tribal tem preço bom, você vai pagar aqui no Quilinga B só três parcelas de R$36,00, nessa medida grande de R$1,20 por R$1,80. E olha, na compra de um tapete aqui, olha, você ganha esses tapetes aqui, não é isso? Exatamente. Esse tapetinho assim, pra você colocar o telefone na mesinha, fica bem legal, né? Exatamente, cliente Shop Tour, pediu pelo brinde, vai levar com certeza. Enquanto você vai conhecendo a linha de capachos indianos, eu vou te passando horário de segunda a sexta, das 9h às 19h e sábado das 10h e 18h. Ravina Ibirapuera, 2195, a Tribal com bom gosto, o telefone? 505-29755, vem conferir. Você vai amar essa loja.